Fala aí meu amigo investidor, comprador de Axie Infinity, de Wild Guild Games, a YGG, uma criptomoeda criada pelos fundadores da Axie Infinity, tá pessoal? Então, essa criptomoeda aqui tá valendo 43 centavos, vende forte e alta, é ranking 317, tem na Binance, tem um market cap de 126 milhões, volume 18 milhões nas últimas 24 horas, fornecimento circulante, é o que me incomoda, eu já falei sobre isso aqui no canal, sobre esse fornecimento circulante, ela tem apenas 29% de todo o supply que ainda vai entrar, então ela tem uma inflação aí brutal pela frente, tá? Tá barata, pela quantidade de criptomoeda que tem no mercado, tem que olhar quando vai ser esse desbloqueio desse resto de supply, que é muito grande, tá? A gente tá falando de 3 vezes mais a quantidade de supply, então tem que ficar de olho nessa criptomoeda, quando for desbloquear e quantos por cento tem na equipe, né? Com a equipe dela. Por que da última vez eles despejaram lá na Axie Infinity, que saiu de mais de 100 dólares, pra valer hoje 4 dólares, se eu não tô enganado? Então, é um adendo, né pessoal? Mesma equipe, mesmo jeito, mesmo trajeto, mesmo tipo de implementação, então, assim, complexo. Até o topo histórico, 2.483%, que foi os 11 dólares e 17 centavos. Tá em alta no último ano de 39%, nos últimos 200 dias subiu 180%, e aí, tá trabalhando negativo nos últimos 30 dias, nos 14 dias e nos 7 dias, e hoje tá subindo 1.37%. A gente vai falar sobre tudo isso aqui. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda, muito cuidado com essa criptomoeda com o desbloqueio de tokens, tá? É minha única, meu único medo é este desbloqueio de tokens. Esse desbloqueio de tokens, pra mim, é um grande problema. Mas aqui, ela encontrou um fundo e tá querendo romper as médias móveis de 100 períodos aí, tá trabalhando abaixo, tá de 8, a gente vai falar sobre tudo isso. Nós temos um problema, que pra mim são os indicadores. Estocástico e RSI apontando pra cima, pra baixo, perdão, MACD cruzando pra baixo e Vortex tá cruzado pra baixo no semanal. O semanal deixou uma espécie de topo aqui marcado, óbvio que eu tô descontando esse teste lá do 1 centavo, do 1 dólar que ela foi buscar, 99,9 é 1 dólar, tá? Só que ela fechou aqui o candle abaixo dos 54 centavos, tá? Então, olha que interessante, a gente teve um pump, só que foi todo devolvido. E aí, a gente teve uma forte alta depois novamente, mas não conseguiu passar dos 53 centavos. Então, aqui a gente já acha nossa primeira região de resistência, que pra mim, é aqui, ó, o preço não consegue passar dos 54, 600. Então, já é uma região pra ser observada. De antemão, a gente tem aí o preço guiado pela média móvel de 20 períodos. Olhando para o preço, eu não entraria na ponta vendedora de jeito nenhum, mas no meio desse caminho aqui, eu também não entraria na ponta compradora. E agora? É uma criptomoeda que eu não teria na minha carteira, tá? Eu não olho pra essa criptomoeda como uma criptomoeda por causa da Axie Infinity. A não ser que ela suba muito e depois ela volte a cair como foi a Axie Infinity, assim. Não, é uma criptomoeda que eu estaria operando, tá? A criptomoeda aí não faz parte da minha vontade compradora, digamos assim. Ela tem, agora, um pivô de baixa que foi rompido. Isso aqui é um candle de continuidade. A não ser que ele rompa o topo e ao próximo dia rompa a média de 8 períodos, a gente pode passar o dia de amanhã caindo, perder a média de 100 e vir testar 200 lá no 32 centavos. Tem uma linha de tendência de alta aqui que você pode utilizar, tá? Se você for mais conservador, você vai usar aqui desse jeito. Se você for mais hardcore, você vai ignorar essa grande alta que você vai usar desse jeito aqui. E aí, você vai entender que ela tá perdendo essa tendência aqui dos últimos toques de fundo aqui do diário. E o preço volta a cair, cruzamento da média de 20 com a média de 50 pra baixo. Banda de Bollinger virada pra baixo. Nuvem de Shimoku ainda negativa. Deixa eu ver aqui, ficando negativo. Então, a gente tem aí alguns problemas a serem vistos nessa Guild Games, né, pessoal? Então, é uma criptomoeda que eu não estou olhando pra ela pra ponta compradora, mas como ela foi pedida também no canal, eu tô trazendo aqui pra vocês. Então, fica de olho aí. Se ela voltar a reverter, ela ainda pode romper esse topo. Quem sabe ela dá outro pump perto de um dólar. Eu sou o Raul Mário Criptomoedas. Se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito do canal. Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra e de venda. Aquele abraço pra vocês. Até a próxima e fui. Tchau. Tchau.